E olha, o setor de turismo contabiliza o movimento do feriadão prolongado. O setor hoteleiro recebeu visitantes de diversos lugares, né, Fernando? No entanto, Maria Estéreo, o próximo feriado prolongado de 2023 será somente o Natal. Acredita? Tá longe, hein? De resto vai cair no meio da semana. Aí, algumas empresas, funcionalismo público até emendam, mas a maioria tem que voltar pra trabalhar. Maria Estéreo, diante disso, como Santa Catarina está se preparando pra movimentar o turismo, atrair o visitante de outras regiões, já que não vai ter esse feriadão prolongado? Vamos saber da Júlia Matos como a Prefeitura de Florianópolis está pensando nisso? Vamos sim, Júlia. Conta pra gente aí o que o turismo está preparando pra atrair mais gente aqui pra nossa cidade. Bom dia, hein? Bom dia. Bom dia, Maria Estéreo, bom dia, Fernando. Então, a gente vai ter... Esse foi o último feriado prolongado, o dia do trabalhador caiu numa segunda-feira. A gente veio ali do final de semana, sábado, domingo. Pegamos uma segunda-feira também. Eu sei que o pessoal aí de casa também aproveita pra lazer, pra se planejar, pra viajar, né? E como vocês falaram também, o setor hoteleiro é que ganha com tudo isso. Mas, só o Natal vai vir depois pra gente ter de novo esse feriado prolongado. Só quarta, terça-feira, quinta-feira, a gente estava conversando agora com o secretário adjunto de turismo, Milton Barcelos. A gente vai fazer o que agora, Milton? A gente estava conversando sobre esse último feriado. Foi melhor ou foi pior do que o feriado de Tiradentes? Nós já temos dados concretos? Boa tarde. Boa tarde. Então, as informações do último final de semana estamos levantando ainda, né? Mas tudo aparenta que o feriado de Tiradentes foi um pouquinho melhor que esse feriado. Mas cabe sempre informar que os feriadões sempre movimentam o setor do turismo na cidade. A rede hoteleira, a alimentação, todo o comércio, né? Toda a cadeia de turismo se movimenta e é importante pra esse setor ter esses feriadões que movimentam toda a economia. Ainda assim, há estratégias pro que a gente vai ter agora pro resto do ano, que são esses feriados na terça, quarta, quinta-feira, aqueles espalhadinhos? Sim. Florianópolis vem sempre montando a programação com o objetivo de atender sempre o turismo. Então, nós teremos programações pra esses feriados que caem no meio da semana. E teremos também agora, no meio do ano, a nossa querida Fenaostra, uma festa já tradicional também, que movimenta a cidade e traz turista. E estamos organizando, tentando viabilizar também a feira, né? O encontro da Tainha, a primeira feira da Tainha. Também tentando viabilizar pra também trazer o turista pra cidade e movimentar todo o setor gastronômico, hotelaria e todos que envolvem essa área. Até porque, Maria Estere e Fernando, a gente tá agora indo pra estação fria, né? Estamos no outono e vamos para o inverno. Então, até então, a gente tinha, secretário, muitas praias por aqui. Então, a cidade também tem que criar suas estratégias, né? É importante ter essas estratégias, né? Até porque o nosso estado, ele tem grande turismo de inverno, que é a Serra Catarinense, com a beleza natural que toda a serra tem. Então, Florianópolis tem que se reinventar, né? Tá se estruturando pra também ter atrações e trazer pra cá o turista de inverno, que é importante pra toda a população. Perfeito. Muito obrigada, secretário. Essas são as informações, Maria Estere e Fernando. Olha que bom, agora o inverno a gente vai ter bastante coisa também. Não pensem que é só praia Florianópolis e Santa Catarina. O pessoal vai vir pra cá também pro inverno, viu? Volto com vocês. Muito bom, Júlia. Muito bom. Lá no mercado público, no centro de Florianópolis, Largo da Alfândega, contando pra gente o seguinte. Alguns eventos, alternativas pra atrair esse povo. Você acha que essa dificuldade de feriados prolongados pode, de alguma forma, prejudicar a economia movida pelo turismo na capital catarinense? Roberto, sua opinião? Eu acredito que não. Eu acho que prejudicar, não. Agora tem que ter um planejamento. Florianópolis já ganha muito com o chamado turismo de evento. Grandes eventos que não têm necessariamente a participação do poder público, são feitos em centros de convenção, são trazidos por entidades, associações, sindicatos, etc. e tal. E esse é um turismo interessante, que é um turismo do ano inteiro. Esse aqui não tem sazonalidade. Mas o turismo, que é aquele que atrai o turista que vem em função do feriadão, eu questiono que o dia caindo, o feriado caindo numa quinta-feira ou numa terça-feira não vai ter. Quer saber de uma coisa? Sexta-feira, quinta-feira da semana passada, não tinha feriadão ainda. Florianópolis estava lotada de turista. Estava lotada de turista. Esses turistas prolongaram mais? Não. O indivíduo vai se programar, vai acertar. Tem empresas que têm móvel esse fluxo de folga. Ajunta três, quatro folgas, mais o feriado no meio da semana e vem. Porto Alegre é perto, São Paulo é perto, tudo é perto. Curitiba é perto. Esse turista é que vem para cá. Sem contar o pessoal do Mercosul, que também aporta por aqui. Não vejo prejuízo. Agora, tem que divulgar bem. Tem que ter divulgação desses eventos. Estava falando ali de uma festa da Tainha. Demorou, hein? Demorou para ter uma no calendário pesada. Já houve no passado festas. Tinha a Fena Ostra, né? É, a Fena Ostra já é tradicional, mas tinha festas da Tainha com menor porte. Agora, vamos lá, vamos fazer. Tem que trazer o turista para cá. Ah, eu não viria... O Rio Grande do Sul é mais longe, né? Depende de onde você está. Tchau. Tchau.